Você bota o celular na mão de uma criança, informação, cabecinha fraca, tá aprendendo? Vai sair isso daqui, ó. Como fazer maconha Play-Doh? Que tutorial é esse, chat? Que isso? Alguém mandou o link? É só maconha, não. É maconha Play-Doh ali, ó. Como fazer maconha Play-Doh? Play-Doh? Esse Play-Doh é o que? É gírio cor de droga? É cor de droga. É K9, não. Maconha Play-Doh eu nunca tinha visto. Que diferente, doideira. Maconha é K9. É, provavelmente. K9 não, K9 é muito forte. Criança mexer com K9. K9 zumbifica. Maconha Play-Doh, que doideira. Maconha Play-Doh. Ah, não, ele quis escrever massinha Play-Doh. Aí, ó. Ele queria escrever como fazer massinha Play-Doh. Ele botou maconha. Por me fazer rir todo dia com o seu humor duvidoso e quebrado. Ajuda a meter na minha depressão. Te amo muitão. Tamo junto, Ju. Coinha Play-Doh. Eu achando que era K9. Como é criança que vai fazer K9? K9 é só na Cracolândia que você vai arranjar. Não, tá errado. Ou será que era uma maconha de verdade? Hein? Ah, doido. Macinha Play-Doh. Hello, galera do YouTube. Eu tô aqui, gente. Puta que pariu. É realmente um tutora. É um tutoras. É um tutoras, chat. Vou ensinar a fazer massinha Play-Doh. Chat, vou peidar. Parece que uma falta de supervisão dos pais não faz, né? Maconha? Hoje o seu pai vai falar sobre criança na internet. No caso sou eu, né? Eu gosto de me chamar assim, pai, mestre, é Lorde. Lorde Fel. É, percebe que eu sou megalomaníaco, eu sou narcisista, egocêntrico e egoísta. Lorde Gambitos. A partir de hoje vocês só vão me chamar de Lorde Gambitos aqui nessa live, ok? Egoísta. Eu também assumi o dia todo. Não consigo pensar nos outros em nenhum momento. O pessoal do Etic faz a interpretação da realidade e reverte ela, assim, e acredita naquilo que eu criei. Como se fosse a realidade em si. Eu acho muito mais importante do que eu sou. Assim, pra mim funciona. É um mito que vocês acreditam. E assim vai. Eu já falei com isso que eu sou psicóloga, mas não adianta o mito pra ela também. E fala assim, Fê, eu que as pessoas te pegam uma figura paterda. Isso é perigosíssimo que as pessoas adoecem. É perigoso, tá? É perigoso. E você tem que tomar cuidado. Eu falo, deixa que pegue mesmo. Tudo louco, tá? Vê aí. Você que fica respondendo meus stories, falando gambito, te vejo como figura paterna? Você é louco, tá? Você é louco, tá? Você pensa que eu não vejo? Seu retardado. Louco. Eu não consigo pensar nos outros. Só me importa comigo. Não tem jeito. Já tentei. Fala, não, Felco. Você tem que ter responsabilidade com o seu público, mas eu não consigo. Eu não consigo me importar com as coisas. Eu não consigo fazer... O que eu posso fazer? Ele fala assim, Ah, então você não tem que ser seguido. Daí eu também acho. Eu vou concordar com você. Vai fazer o quê? As pessoas seguem. Tá aí, né? Fazer o quê, né? Bosta, sempre tem bosca rodeando. Bosta. Caralho, eu vou usar isso muito agora. Puta que pariu. Bosta, sempre tem bosca rodeando. Vamos ver a criança na internet brincando? Vamos ver, vamos ver. Ih, olha lá. Vai pro caralho já. Vai dar merda. Me... Não. Não. Tá vendo? É isso que dá assistir o Lucas Neto. Olha isso aí. Nossa, fazer um caldo dessa criança aí. Você vai me desculpar. O momento que você tá na rede é pra você descansar. Gente. Esqueci os problemas, chega um goblin desse daí, sabota. Um goblin. Um goblin. O teu sossego. Na hora vem a ideia de fazer um caldo mesmo. Um fervidinho, um panelão. Uma sopa. Uma sopa pra nós. Uma sopinha, um negocinho. Ai, caralho. Não, é que criança é pura. Chega um duendizinho desse cheio de mal... É pura, é pura. É, é pura. Maldade? Ele teve todo o trabalho de... Ó, ele posicionou a câmera. Ele foi por trás da rede, aí encerrou a cortinha e saiu o homem dormindo. Encerrou o fiozinho. Isso aí é puro, pô. Vamos desculpar. Isso aí é os cravinhos da maldade, pô. Isso aí, desde novinho, tem a maldade no coraçãozinho pequenininho dele. É a sementinha do mal. Olha ele correndinho, mano. Que filha da p***. Chega o mar... Que ano desgraçado, velho. Sem saber pra onde ir. Coitadinho, o cara na rede descansando. Momentinho sagrado do descanso. Do nada, ele sente uma dor absurda em todo o corpo. Que radia, velho. Mano, deve ser um susto do caralho, né? Você tá, tipo, dormindo num bagulho desse. E o negócio cair assim. Da cabeça se radia pra todo o corpo, assim. Nossa. Ele fala, o que que tá acontecendo? Na hora ele pensa, eu vou rir. Claramente o gambi de criança. Pô, pior que eu fazia muita merda, chat. Eu fazia muita merda, mano. Eu não sei como, mas eu vou rir. Deve ter morrido. Não é pena. Morrido, de repente mesmo. Às vezes é assim. Ainda faz? Acontece. Daí olha pra trás, tem um goblinzinho desse voltando pra toca. Correndo, voltando pro buraquinho de onde que ele saiu. É de deixar qualquer um alterado. Olha, é de puxar uma carabinazinha assim, bom. Para de pausar. Ô, Baby Rafa. Você faz assim, Baby Rafa, ó. Ó, copiei aqui pra você o link do vídeo. Ó, toma aqui, Baby Rafa, ó. Tipo, o melhor meme do mundo é o tal face que o cara me... Peraí, o quê? Tipo, o melhor meme do mundo... O melhor meme do mundo... É o tal face que o cara me... Meio assim. Fiquei com medo. Fiquei com medo. Que porra é essa, velho? Caralho. Para! Para! Esse outro abencéu, olha que bacana. Andou. De repente me deu uma fome. Criança come cabeça de calopsita? Rapaz, criança tão... Tão diferente. Peraí, isso tá no YouTube e quê? De repente me deu uma fome. Cabeça do Gambit. Que isso? Que isso aqui? Que isso aqui? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso aqui? O que? Agora é a melhor parte. Eu gosto de sentir o sangue na minha boca. É meu filho, eu não te criei pra isso. Mas não foi você que me criou, mãe. Foi as vozes. Rapaz, tá certo isso? Brincadeirinha. É, socorro. Ah, era brincadeirinha. Ah, era brincadeirinha, chat. Ah, que susto, hein? Nossa, que cagacinho. Coloca na boca, né? Brincando a brincadeira. De família. A brincadeira deles, a mãe com o filho. Pô, família feliz, né? Que amor. Que feliz agora. A mãe brincando. Agora, vídeo de 2010, essa calopsita aí deve estar só o osso. Já foi embora, já. Quer dizer, assim, faz tempo, né? Só o ossinho, a ti. Agora, é... Qual o tempo médio de uma calopsita, chat? Tempo de vida calopsita. Tempo de vida calopsita. Eu já passei da minha estimativa de anos. Chat, a qualquer momento... A qualquer momento eu posso ir te arrasta. Eu acho que isso é um adeus. Sinto muito. É triste, pai. A calopsita não vive tanto, até dois anos, acho. Vive dois anos, o bichinho. No vídeo de 2010, o bichinho deve estar só o... 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 Cara, parece eu dançando. O sol da lano, pega pulso, chapa, eu vou dentro do... Eu saio do banheiro quando eu tomo banho assim, chat, ó. Entendi, pois... Eu saio assim do banheiro. Exatamente assim. Igual. Quem sofre é os pais, né? Quem sofre é os pais. Quem sofre é sempre os pais. É. Quer ter uma vida dessa? Arraso pra cima. Fuck, fuck, baby. Fuck, fuck, baby. Mas que porra foi essa? Mas o que foi isso? Arraso pra cima. Quer ter uma vida dessa? Arraso pra cima. Fuck, fuck, baby. Fuck, fuck, baby. As primas tudo falando assim, não, nunca mais volto na casa do Thiago. Ele falou assim, ah, você é TDAH, com certeza. Você viu o que ele fez, Lourdes? Não, o que que tá acontecendo? Não fiquei sabendo. Não, gravou as meninas. Tudo com a Buda de fora, falando que ia... É... É cubi. É fuck. Pode fuder. Fala, fuck, que é inglês, que é pior. Eu não sei onde que ele aprende essas coisas, eu já falei. Pra tirar a internet, isso aí é Discord. O futuro são as crianças. São mesmo, gente. Isso aí é coisa de Discord. E as tias tudo falando assim, Thiago... É o Discord, é o Discord. Certeza que é o Discord. Vem aqui agora, sai do banho... Gente, você sabe que o Discord é do capeta, né? Você sabe disso, né? E o que que você fez que você colocou pinto aonde? Você colocou pinto aonde, Thiago? O Thiago só no banheiro trancado, fazendo... É... Só quando eu terminar a minha... Minha... Minha punhetinha. Ai, que saudade, gente. Que dá saudade da minha época de punhetinha. É... É 30 minutos atrás, no caso, né? Mas já dá saudade. Aí eu vou descabelar de novo, foda-se. Certeza que a criança vê essa live pra aprender algo tão indecente. O que que você tá querendo dizer, ô Suzy Salazar? Peraí. Parou, 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 parou. O que que você tá querendo dizer com isso? Você tá querendo dizer que aqui na minha live eu ensino coisas... Ah, tomando. Ó, cansei, viu? Chate... Ai, minha cadeira estragou. Minha cadeira foi pro caralho. F pra minha cadeira. Fudeu. Minha cadeira foi pro caralho. Estragou a minha cadeira. Tomei no cu. Ah, tá, foi. Tá, tá, tá normal. Tá tudo certo. Esquece. Não, esquece. Já deu certo. Eu tenho medo do Felca, às vezes. Eu tenho medo do Felca. Agora, pegar um aplicativo de bíblia online, bíblia digital... Aí ninguém pega, né? Esse não tem, né? Aí ninguém pega, né? Aí ninguém quer, né? Esse é ruim. Esse é a criançada, fala, não, mas isso aí eu não gosto. É porco, é que é? É vape? Aplicativo de vape, olha aí. Aí você chupa a bundinha do seu lar e daí solta o qual que é. Como que faz aqui? Ah, ele vai baixar. Chate, eu vou baixar também, posso? Posso baixar também? Posso baixar? Como é que eu boto? Como é que eu boto? Vape. Vou botar. Vape. Puta que pariu. Puta que pariu, chate. Vocês não estão entendendo como é que é. Meu Deus. Meu Deus. Socorro. Socorro. Chate. O bagulho tem até cigarrinho. Cara, eu nunca vim instalar tão rápido. Tá aí. Tá aí. Caralho. Como é que eu faço? Como é que eu faço? O que é isso? Como é que eu faço, chate? Ah. Ei. Que isso? Tá acabando. Calma aí. Eu tô fumando. Não tá indo. Tá acabando meu cigarrinho. O meu cigarrinho tá acabando. Meu cigarro. Não. Não gostei. Desinstalar. Deixa eu dar uma nota negativa aqui. Vou dar um ponto só. Como é que eu avalio? Não. Eu quero comentar. Eu quero comentar. Eu não quero só... Eu quero comentar. Como é que comenta? Chate. Não consigo comentar. Vou reclamar também que não dá pra comentar. Onde é que eu reclamo que não dá pra comentar? Onde é que tem a aba pra comentar que não dá pra comentar? Ah, vou tomar no cu também. Foda-se. Como é que desinstalar? Aqui, pronto. Teu. Ah, por caralho também. Me quero mais também. Brincadeira sem graça. Eu te vejo como figura irmão terna. Tu parece aquele irmão mais velho, atrasado e engraçado. Minha psicóloga diz que isso é a pê que sou um filho único. Como assim mais velho, atrasado? O que você quer dizer com atrasado? Eu sou otária. O que você quer dizer com atrasado? Como assim atrasado? Defina atrasado pra mim. Atrasado. Hein? Atrasado. O que que é? Você tá me chamando de alguém atrasado? Atrasado é burro? Atrasado é burro? Ela tá me chamando de burro? O que que tem na iOS? Fiquei chateado. Olha, você pega assim, ó. Deu aí você puxa. Rapaz. É bom, hein? Depois que chupa, você solta. Você solta pra soltar. Aqui só. Um... 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 Daí sai a fumaça. Rapaz. Era... Acho que agora eu aprendi a chupar, gente. É que eu não sabia como é que chupava desse jeito. Acho que agora eu aprendi. O Felco tá chupando bastante nesse... Nesse vídeo, né? Isso aqui é bom mesmo, hein? Agora, daqui a pouco vai ser o quê? Cachimbo de crack? Aplicativo de cachimbo de crack? Essa criançada vai amar. Vai ser febre. As escolas... Outra coisa, uma ideia bacana que eu tô tendo. Olha que legal. Agora minha cabeça começou a operar. Aplicativo de ampola de morfida. Você... Puxa... Você puxa, você ferve. É da colher o... É... Ou heroína, né? Você ferve a heroína na colher. E você bota o algodãozinho. E você pega uma ampola de... Com uma agulha, com uma seriga. E você puxa aquele caldo. E você injeta a criançada. Daí você pega assim, ó. Pega o celular e bota assim, ó. Ai, caralho, mano. Tá vendo? Olha que bacana. E daí você vai estar com uma ampolinha aqui. Alguém aí que faz programa de celular já providencia, por favor? Daí você faz assim, ah, tô injetando heroína. É barato. Olha que barato. Da hora. Daí aqui vai estar uma imagem de uma... De uma... Oi. Peraí. Daí aqui vai estar uma imagem de uma ampolinha de heroína, assim. Uma ampolinha com uma seringuinha. Opa, peraí. O cara. Daí no que você coloca, assim, ela vai... Entrando na tua veia. Tá criançada, toda... Vai ficar louca. Vai seguindo aquela substância na tua veia, assim. Olha que bacana. Vamos fazer? Ideias que a gente vai tendo, né? Legal. São várias opções. Cabite, hoje é meu aniversário. Parabéns. Salve de pausa pra Ana B, que está de aniversário. Parabéns, Ana B. Parabéns. Felicidades, viu? A pessoa que tem uma cabeça pra coisa, pra criar coisa mesmo, ela vai... Ela tem várias ideias. Outra coisa que você pode ir mais além também, é fazer um aplicativinho não só de injetar, mas de extrair a heroína do ópio. Você planta o ópio, isso tudo como se fosse uma fazendinha, assim. Você planta o ópio e daí vai dar aquela papoula, assim. Bem bonita, aquela papoula. Porque o ópio, ele é uma planta, uma flor, que dá uma papoula, assim, redondada. Você faz umas fissuras, umas incisões naquela casca. E daquilo vai brotar uma seiva, né? Você extrai aquela seiva, você resseca aquilo e daí vai dar o ópio. Daí você vai ressecar. Você tem que ressecar. Senão, não dá. Senão, não tem como extrair. Você vai ressecar o ópio e daí você vai restrair. Ele entende de droga? Por que será, né? A heroína. Tá sabendo legal, tá sabendo legal. Daí vai aparecer uma seringuinha. Rapaz, tá certo isso? E dessa seringuinha, você coloca no bracinho da criança, da... Bom. A mãe chega no quarto, a criança tá pitando. E a mãe fala, que é isso, filho? Fala, hum, é K9. A ampola acendendo, assim, o cachimbo e a criança. Aquela pedra no iPhone 1 da criança, assim. Isso aqui é o extrato só, mãe. É o extrato. E a mãe fala, filho, você mudou. Você era um menininho tão bom, dava a ir pras visitas, conversar. Eu vi falar, pois é. Última ideia de camiseta da DM do Insta, tamo junto, abacaxi. Coisa que acontece na escola, vai tudo pra minha cabeça, sabe? E ela fala, pois é. Puxa. E a criança pitando aqui. E esse aqui é só o aplicativo. Tem o S3 baixado. Caralho. Ele tá chapado. Ele é assim, normalmente. E eu já tô construindo um império de... De... É... Fentanil. O Felca tá estranho depois da base da Virginia. Será que a Virginia se livrou do Felca e colocou outro no lugar? E tem outro aqui? E na verdade esse não é o Felca de verdade? E você tá com perfume? E talvez o Zé Felipe tenha se livrado de mim e eu não sou mais o Gambites. De... De... É de... É anfetabina. É anestésico. É de cavalo. É quetabina. A senhora não vai entender. E a mãe fala... Puxa, filho. E agora? Ela fala... E agora vai baixando a pornografia no seu também, ó, vagabundo. Porque hoje eu não tô... Hoje eu não tô bem. Hoje eu não tô ligado. Eu acordei bem hoje. Eu dormi mal. Tá? Se não... E vai rápido. Se não vai ficar ruim pra senhora. Que eu vou resolver de outro jeito. E a mãe... Ah, socorro! Socorro, aberração! Aberração! Tô querendo um... Uma aberração! Que fã é essa, cara? Lixo! Eu vou deixar lá na porta da FB aí em você. Marginal. Marginalzinho. Lixo. Não gosto. Eu odeio marginal. Não suporto. Você não tem ideia. Lixo. Tá bom? Vou contar tudo pro teu pai, desgraça. De que eu sei que é a droga, é a droga. É a droga, é a droga. O que que tá acontecendo, mano? Agora uma... Ele parece que tá sempre gripado, o Felca, né? Não eu, né? Uma coisa que acontece no YouTube, o movimento entre a criançada, é fazerem os canais com os nomes meio... Duvidosos. Questionáveis mesmo. E são vários que são criados todos os dias. Olha, você vai entender. Por exemplo, olha esse daqui. A criança vai abrir um canal de games, ela faz isso daqui, ó. Piroca Games. É... Então você vê. Aí tem esse daqui também, ó. Porra Games. É... Porra. Puxa. É isso mesmo. Porra Games. É... Tá ali. Já tive um. Porra. Games. Porra Games. E tem mil inscritos, tá? Viva, né? Puxa. Buceta Games. Bic. Olha só. Caramba. E a foto é a bandeira do... Do Flamengo, nada a ver. Do Flamengo? Puxa. Buceta mesmo ali, ó. Buceta Games. Buceta Games. A foto do Flamengo. Será que isso daqui tá certo? É buceta, bicho. Ali, ó. Buceta Games, é. Buceta. É buceta mesmo. É buceta, é buceta. É que... É uma buceta. Por que que não colocam Fun Games, um Diversão Gamer. É porque buceta. Games, Diversão Games. Por que buceta? Por que buceta? Gente, por que buceta? Porra. Piroca Games. Por quê? Por quê? Que acontece isso? Isso aí é funilado de um jeito assustador, tá, pessoal? Isso aí eu... Eu continuo me surpreendendo até hoje. Olha só esse daqui, por exemplo. Porque é bom. O que é isso? Pega aqui, ó. Olha o que fizeram, ó. É isso aqui mesmo? Heater Games? Cara, o que que é isso aqui? O que é isso, cara? Ô, louco! O que é isso? O que é isso? Heater? Parece que é loucura. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Por que que ele tá aqui do... Ué? Não, ô, Heater Games, você tá errado. Você tá errado. Não tem muito o que dizer, não. Tá no erro, meu irmão. Corrige isso daí. Dá uma repensada aí, geral. Mano, o pior é que, tipo assim, deve ser uma criança muito nova, mano. Tipo assim, deve ser alguém que não faz nem ideia. Pô, isso aí não é legal. E tem até skin... Por que que é esse cara, tá ligado? Sim. O skin do Heater. Mano, que errado, velho. Com uniforme. Heater Games. Que errado, mano. Não, isso não tá certo não, irmão. Você tá no erro mesmo. Que errado. Você tá errado completamente. Corrige isso daí, tá bom? Seu bem mesmo, assim. Pensando em você. Porque você tá errado, com certeza. Com certeza absoluta. Tá no erro. 4 a 7 anos. Tá, sim. Ainda você vai excluir uma boa parte do seu público que não gosta do Heater. Na verdade, é quase todo mundo. Pouca gente que vai sobrar pra você. E o que vai sobrar é só gente esquisita, irmão. Reveio. Vai sobrar muita pouca gente pra você se comunicar. Vai ser um... Muita pouca gente é um erro gramatical. Só esquisito. Vai ser só gente estranha. O que gosta do Heater é pouca gente. Muita pouca gente. No Brasil, principalmente. Quase ninguém. Um pessoal diferente. Totalmente diferente da sua... Diferente mesmo. É por você mesmo que eu tô falando. Pega do meu pau. Muda. Muda sim. Ah, é. Com certeza. É bom mudar. Fica a dica aí. É bom mudar. É bom mudar mesmo. Só o pessoal... Só porque a gente já tá chegando nas 9 horas da noite e vocês estão se libertando, né? Vocês estão começando a falar umas merdinhas, né? É o mais diferente pra vocês... Vocês estão começando a ficar bobinhos, né? Assistir teus vídeos de Skywars só vai sobrar uma... uma gente diferente, tá bom? Heater Games. Porra Games. Buceta Games. Puxa. É criativo. Não é de uma coisa? Porra Games é um bom nome, vai. Vamos... Vamos... Entrar nesse mérito que é um bom nome? Eu tô lendo esses nomes aí. Porra Games e tudo mais. Tá vindo uns lampejos aqui na minha cabeça de... Porque a minha cabeça começou a trabalhar, legal. Tá operando. Faz o seguinte, vou aproveitar que eu tô nessa onda criativa e vou lançar uns nomes aqui. O pessoal que quer criar canal já pega a caneta e começa a anotar. É Massacre Games. Entendeu? É Massacre Games. É... Ovario Games. Ovario Games. Olha que bag... É... Semen Gamer. Semen Gamer. Não, não. Que isso? Não, Semen Games. Semen Games. Semen Games. Esse é... Olha que diferente, né? Entendeu? Olha que criativo. Semen... Latrocínio Games, caralho. Que mais? Que mais de nomes? Semen Game... Não. Que mais de nomes? Semen Games. Semen Games. Útero Games. Útero... É... 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 É menstruação. Zigoto Games. Ovo Games. Leite de Homem Plays. Gostei desse. Não. Suruba Games. Games. Leite de Homem Games. Leite de Homem Games. Leite paterno games. Leite masculino gamer. Leite masculino games. Não. Esse aí é muito mau gosto. Deide Costa é o melhor. Tung Plays. Do... Que? De... Que? Detona Toba Games. Detona Toba Games. Maltzettung Games. Maltzettung Games. Esse é bacana. Detona Toba. Esse é... Coloca lá. Mau... Esse eu acho que foi o melhor, né? Podemos... Podemos eleger ele o melhor, né? É... Gengis... Não. Gengis aí não. Não. Puxa. Não. Gamer. Não, esse aí já vai ter. Não. Deve ter. É muito pesado. O gamer deve ter. Rapaz, difícil. Arromba Games. Caralho, esse é muito bom, tá? Arromba Games é bom. Isso aí. Ser criativo difícil. É bom, é bom. Vou puxar um bom esse aqui que vai ser, ó. Vou puxar um aqui, ó. Punheta Games. Ah, cara, não. Não, cara. Não. Tem coisa aí. Mushroom, obrigado pelos três meses. Puxa. Ih, a merda. Ai, ai, ai. Ih. Caralho, que mira. O que foi isso? Ainda bem que era a Nerf, né? Se não, tá com assim, às vezes uma... Não, se não fosse a Nerf, puta que pariu, né? Balestrinha. Essa maquiavélica, astuta. Você puxa. Queria, você tem a mira, tá? Vai dormir com o couro quente. O que esse menino deve ter apanhado aqui foi brincadeira, tá? Você puxa essa parte que tem aqui, gente, desse mira, instala. Eu botei umas tarraxinhas na ponta, daí eu vou tentar furar o olho da minha mãe. Tá melhor que a tua mira? Irmão. 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 Me coloca em qualquer jogo, que eu sou o melhor. Não tem o que fazer. É. Eu vou tentar acertar no olho da minha mãe. Eu vou aproveitar que ela não tá vendo, viu, gente? Ó. Fica vendo, ó. E é bom que você... Ah... No Genshin tu não aguenta? É porque existe, tipo assim, os jogos normais, os jogos épicos e o Genshin. Aqui junto com o LOL e algumas outras coisas, entendeu? A tarraxinha, aquela gruda do olho, na hora que foi puxar, o olho sai junto. E... Sabe como é sabotagem ao contrário? Como assim sabotagem ao contrário? É... Bom, vamos ver. É, fazer melhor. Meu pai tem uma arma na gaveta, tipo... Matar logo a ver. Meu irmão gastou mil reais no cartão da minha mãe no Roblox. Não. Não. Megatobas. Megatobas. Mil reais? Foi meu? Bem a cara do irmão do Denzo. Fazer isso aqui, ó. É Roblox. Ele gastou mil pelo meu cartão. Eu vou esganar isso, moleque. Cara, é verdade mesmo. Achei que era meme. Eu vou esganar. Não, é verdade. Mas não tem graça. Arthur, cadê você? Caralho, Arthur. Tu vai... Arthur, tu tá fudido, Arthur. Caralho, eu não queria estar na pele do Arthur agora, chat. Assim, não queria mesmo, tá? O que que você tá fazendo aí? Tá a mão tampada lá. Que isso? Olha o moleque, mano. Olha o moleque. O moleque parece que tá fugindo de agiota. Que porra é essa, mano? O moleque tá fugindo de agiota. Caralho. É literalmente um esconde-esconde, só que valendo a vida, mano. Tipo, se você for pego, você morre. É isso. É Roblox, mãe. Nunca viu? É Roblox, porra. A senhora devia conhecer. É muito divertido. Você pediu pra jogar no meu celular pra gastar dinheiro. Caralho. Olha quanto que você gastou no meu cartão. Mil reais. O protagonista do Outlast se escondendo. P.O.V. Você está no Outlast e se escondeu em algum cantinho. É claro que foi no seu, mãe. O meu que não vai ser. Eu não sou trouxa. Mil reais, meu. Pode jogo. Você está ficando doido. Pera aí, agora. Já foi, minha amada. Sai daí, Arthur. O Roblox já subiu pra conta, já. Comprei quatro, cinco chapéuzinhos que eu estava precisando e um rabinho que eu estava querendo um tempo. Pera aí agora. Vem aqui. Vem aqui. Ih, vai puxar. Ih, vai puxar pelas pernas e pelos cabelos. Tadinho. Ele todo se escondendinho ali, igual um rato. Ah, eu estou com peninha dele, chat. Tipo assim, tudo bem que foi mil conto, né? Mas eu estou com peninha dele, mano. Tinta na toca. Medo, né? Senti medo. Mil reais, né? É coisa muito Robux. Vem aqui. Vem aqui. Vocês acham que ele fez na maldade, tipo, sabia que gastou tudo isso e fez na maldade? Ou, tipo, ele fez sem querer? Eu acho, tipo assim, pelo tamanho dele ali que eu estou vendo, mano, ele acho que ele nem deve ter entendido que gastava dinheiro, tá ligado? Que, tipo, tinha dinheiro de verdade, mano. Nossa, se eu fosse a mãe, eu já saia com arco e flecha, assim. Filho, vem aqui pra gente conversar. Mirando, assim, procurando. A casa inteira, vou andando procurando. Cadê você, filho? Vem aqui pro papai conversar com você. Ele ainda ia ter pensado. O papai não vai brigar, não, filho. Ele é muito novinho, mano. Olha, ele é bem pequenininho, mano. Nossa, eu acho que ele nem entendeu direito. Só quer conversar. Filho, cadê você, filho? Vem aqui rapidinho. Papai só quer entender o que aconteceu. Ele passa, assim, desgraça. Não corre, não. Não corre, não, que hoje vai ter assado. Ele pode chorar por causa do Roblox, como a chorar pela vida dele. Você não me mata, não, pai. Não me mata, não. Ele falou, papai não vai matar, não. Pode ir. É, mas mil reais. É mil reais, né, gente? Assim. Cara, tipo assim, como é que você gasta mil reais num jogo? Assim, rápido. Porque foi rápido ali, pra ele gastar mil reais. Cara, mil reais num jogo? Quanto que você tem que gastar nesse jogo pra você gastar mil reais, mano? Eu fiz brincando só. Isso aqui é de brinquedo. Eu compro duas DLC do The Sims, vou bear uma e meia só. Do jeito que tá o The Sims hoje em dia. Mas as pontas, é... Mas é o Arquiflecha, pai. Ele fala assim... Ai, Arquiflecha o quê, menino? Isso aqui é... É de brinquedo... É, a ponta é de borracha. Ele fala, mas ele cravou na parede. Genshin dá uma skin. Foda-se o Genshin! Foda-se o Genshin! A Ferser lançou, cravou na parede, pai. E a ponta que eu tô vendo, parece que tá brilhando como se fosse ferro. Não, é que é... Ele gruda. Não, só vou jogar na... Não... Mas isso aí, pai, só é o Arquiflecha, pai. Rapaz, tá certo isso. Mouca tá jogando Genshin? Óbvio, é publi! Você acha que ele não ia jogar? E digo mais... Eu não vou falar isso, não. Esqueça. Será que não é não? Um diver... Um... Será que eu não vou morrer, não? Pai, daqui a morrer, filho, tá doido. O papai vai te matar? Vai, mas... É que ele gruda na parede. É... É da cola que ele tem. Eu só vou jogar o na tua cabeça, a flecha só. Ele fala assim, pode aparecer. Pode sair, que eu... Eu só vou... Vou matar, não. O papai vai matar. Chat, live aqui. A próxima live eu vou jogar Genshin, tá? Matar, não. Eu vou conversar com você só. Ele parece a sua cabeça. Errei, porra! Próxima live eu jogo. Chata, que vai lembrar. Vamos fazer uma vaquinha pra o gabinete tirar os mods do porão e colocar em uma casa decente. Mas eles estão no porão não porque não tem dinheiro pra colocar em uma casa decente. Eles estão no porão porque lá é o lugar deles. Eles estão no porão porque lá é onde eles devem ficar. E devem ficar até o último suspiro da vida deles. E é assim que tem que ser. E vocês não podem fazer nada pra mudar isso. Tá, meu filho. Deixa eu só tentar mais uma vez. Eu vou só lançar mais uma flecha na tua cabeça, filho. Confia no pai. Rafaela, me ajuda, por favor. Tá escuro. Ah, eu tô com medo. Por favor, cara. Deixa o pai conversar com você que eu não tenho nada que você vai poder fazer pra eu não... Pra eu não... Pra eu não... Quando você estiver lá com o papai do céu. Você vai estar lá com o papai do céu, vai ficar tudo bem, filho. Eu vou te levar pra lá. Mas pai, isso é muito... Pretende ir pra Verdinha. Lá tem mais liberdade pra assistir coisas. Mano, eu não pretendo sair da Twitch, tá? Deixa isso bem claro já. E tive já meio que propostinhas pra Kiki, mas não pretendo. Em sério, isso aí você tá falando de matar uma criança. Você é o bosto. Eu tenho muito medo do senhor. O mais engraçado é que a gente tá tendo uma conversa paralela e o Felca ainda tá nesse... Nesse esquema aqui da criança. Eu tenho muito medo de você. Eu tenho... Que Verdinha. Maconha, chat. Maconha. Sabe maconha? Verdinha? Droga. Maconha. Maconha. Sabe maconha? Sabe maconha? Tô brincando, chat. É o... Aqui que é a nova plataforma lá. O medo danado de você. Você não vai morrer. Eu só vou jogar flechas na sua cabeça. Mas pai, eu tô com medo. Você pode ligar pra polícia? Mas só aparece um pouquinho. Só rapidinho. Só pra eu ver o negócio. Que agora eu tô mirando certo. Fala pai, eu não sei não. Tô com medo do senhor. Fala assim, mas eu... Mas eu só quero ver... Eu só aparece a cabeça que eu quero ver um pouquinho só. Eu não posso ver meu filho, não? Você precisa mijar. Você não vai matar não, né? Não, eu não vou matar não. O Felca ainda tá nessa, mano. Lounge? Eu vou matar não. A Kiki? Vocês não viram a Kiki, porra? Só isso aí eu... Eu só vou jogar flecha na tua... Melhor eu nem ficar falando isso aqui. Daqui a pouco eu derrubo minha live. Cabeça. Não vai ser não equivalente a matar não, pai? O gambito está esquisito hoje. Eu tenho medo. O problema é seu. É, depende do ponto de vista. Mil reais, meu. Só de jogo. Você tá ficando doido. Pera aí, agora. Mil reais, Arthur. E que uma mãe e um pai não passam? Mil reais. E o pessoal que tá começando... Chate, vamos abrir algum jogo aleatório e gastar mil reais agora? Foda-se. Na vida, tem camisinha no posto, viu? Se você for no posto de saúde, eles dão de graça. Vamos tomar cuidado, tá? Tá bom? Se não, o dinheirinho que você tá trabalhando, estagiário, mês todo, ralando, fazendo café pro patrão, vai tudo virar Robux. Agora, o que é esse daqui? O menino pega a conta da mãe e fala assim... Oi, Herlequina. Eu já sou um adolescente. Você é muito linda. Aceita namorar com... Aceita? Aceita? Aceita. Aceita. Aceita? Aceita. Chate, é assim que eu mando mensagem pras minas. Ah, obrigado! Obrigado por mencionar. Gratidão. Gratidão. Gratiluz. Ah, Mahatma. Mahatma, você foi convocado. Ah, é aceita, caralho. É aceita. É aceita, caralho. Ô, Mahatma. Ai, foda-se. Ai, Mahatma Gandhi. É aceita, caralho. Foda-se, foda-se. Você nos trouxe coisas boas, menina. Você sabia disso? É aceita mesmo. Com certeza. É aceita, caralho. Ô, Mahatma. Cara, esse cara é doido, cara. Cara, esse cara é doido, mano. Que isso, velho. Ele disse aqui... Duas horas, Gambit falando que era de uma só e agora, falando que é de várias. Mas eu já falei, chat. Eu posso brincar. Eu posso brincar. Mas eu já falei que estou comprometido. Ok? Esqueçam o Gambit putanheiro. Não existe mais. E... É vídeo de quê, pô? É vídeo de quê? Vídeo de carro. Como é que é o negócio? É carro? Vídeo de carro? Deixa eu ver aqui. Olha o que está escrito aqui, ó. X Vídeos. É isso aí mesmo? X Vídeos. X Vídeos.co.hd É sério mesmo? É preciso mijar. Isso aí é pornografia. Isso aí é... Isso aí é rapaz, isso aí é pornografia. É pornô, não é carro, não. Como assim, só se... Aí, ó. X Vídeos.co.hd Pornografia... É... Pornografia... O que é X Vídeos? Alguém explica pra mim? Pornografia gay. Assim, só se ele confundiu. Isso aí é pornografia gay. Pornografia pesada. X Vídeos.co.hd Isso aí está errado. Não tem... Pornografia pesada gay. Não tem carro. Tem... Site de receitas. Eu posso pesquisar aqui em live, então? Pra ver as receitas? Não. Ou você não recomenda? O que você acha? Eu entro? Não. É só você ver seu histórico aí. Como é que é? O que você está querendo dizer com isso? Está aparecendo aquela live que eu pesquisei sobre chuveiros. Vocês lembram, mano? Eu pesquisei chuveiro foda. Chuveiros fodas. Pesquisei. Apareceu um monte de print de vídeo pornô de gente se comendo no chuveiro. Nossa, aquele dia foi louco, tá? Ele já foi legal. Pornografia pesada. Tem pinto. Carro não, tem pinto e vagina. É. E pinto com pinto também. Isso pra quem gosta. É vídeo de quê, pô? É vídeo de quê? Vídeo de carro. Você ainda não tem carro, meu. Vídeo de carro. Olha que moleque lazarento. Isso aí é coisa de pinto, mano. Vídeo de carro, filho da puta. Isso aí é coisa de... Ixi, vagina até. Isso aí é coisa de vagina, velho. Tá doido? É site de doação pras mulheres mães de família que moram perto de você. Que? Procurar direito até pinto. Que específico. Tem carro, não tem carro. Tem... Não é tão necessário, tipo, cair no carro, não. Que você vai achar pinto. Jesus. Pinto e vagina. Olha. Ô, Jair. Que isso? Que isso? Que frame é esse? Jair, que isso? Tô com medo. Que isso? Que isso aí? O que que tá acontecendo? Tô com medo. Felca? Felca? É o que que tá escrito ali, ó. X-Vídeo. É X-Vídeos mesmo, chat. HD. X-Vídeos HD.com. Caralho, pegaram o moleque no pulo, mano. Não, não tem. Esse não tá errado. Só se o carro for desse. E o normal for do... 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 Será a pornografia, não? O que é bolsonero, não é? Aaaaaaah! Desgraça! A questão aí do vídeo da criança em cima do negócio aí falando meu nome não tem nada a ver com isso, ok? Esse vídeo foi a coisa mais bizonha que eu vi em meses. Oh Duduzito, eu tenho que se fuder, sabe o que? Tenho que se fuder! Cala a sua boca! Eu ia fazer cagada. Calma aí. Calma aí. Olha esse desgraçado, cara. Despara, cê sai desesperado. Caralho, o melhor vídeo até agora foi esse aqui, mano. Com medo, cê chega, cê vê isso daí. Que porra é essa, mano? Gafete dançando. Ai, mano, eu tô passando mal. Ai, caralho. Meu Deus. Se identificou pra caralho, mano. Eu sou assim, eu danço assim, mano. Ai, caralho. A carinha do felca, mano. Ah, lá vem a merda. Ó a merda. Que foi, pai? Ah, eu acho que... Não. 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 Que foi, pai? Ah, eu acho que foi o café que cê jogou o queijo. Que foi, pai? Que foi, pai? Só a cara dele. Eu tenho com a certeza. É, ó, cê deu um copo. Cê já deixaram derramar café quente em cima de vocês? É foda, né? Na cabeça do seu pai, sim. Que jogou o café nele. Foi, sim. Eu creio que foi isso. Ah, se ele não ficaria alterado assim... Não tomo café... Sai da minha live. Sai da minha live. Batatinha. Sai da minha live. Sai agora. Sai agora. Sai agora! Foda, eu acho que foi isso mesmo. Que foi, pai? Não sabe o que foi, não, querido? Cê não copiou a cabeça do teu pai, não, com o café? Ah, ou foi impressão? Agora, se não foi isso... Quero café! Quero café! O próximo vídeo vai sair em 2027. Foda-se. Não fica pedido. Não fica pedido. Não fica pedido. Posta mais vídeo, Felcar. Por favor. Beijos. Pronto. Bom vídeo. É... Tô um pouco estranho depois desse vídeo, pra ser sincero, mano. Tô me sentindo um pouco estranho. Cês tão se sentindo estranho também, não? Tô me sentindo um pouco estranho. 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 Obrigado.